E não via, esse é o DJ Kazin, o gênio da putaria, xia, xia, perireca Hoje eu tô pra putaria, hoje eu tô pra sacanagem Liguei o cabeça, brotei simones e os cria marcando atividade De glocada na cinta, ela passando dano condição De glocada na cinta, ela passando dano condição Olha ela vindo, sarrando na glock, caixão tá molhado e eu cheio de tesão Olha ela vindo, sarrando na glock, caixão tá molhado e eu cheio de tesão De glocada na cinta, ela passando dano condição De glocada na cinta, ela passando dano condição DJ Kazin te avisou, que não tem perdão, vai catucar Sua xereca, depois do perdão, fica a menina excitada Acorda o meu cifrão, vem pra cá, vem pra cá Hoje vai ter bailão, simones e o bebê, hoje é pura ostentação Com amor não fica assim, não se iluda com vilão O Danute é bandido, bandida canta o cadão O PK que é envolvido e ele não tem conhecimento É que eu te avisei, nem penso em casar Com o R10 e o João TG, que eles não vão namorar Já me acostumei, com essa vida bandida Sarrando a glock na sua amiga, tá esfregando a bucetinha Na simonese, sem limite, ela joga a bunda sem calcinha Sem calcinha, sem calcinha, sem calcinha, sem calcinha Enquanto, esse é o DJ Kaze O Gênio da Pontaria Pukete Pukete Chia, chia Pukete Pukete Uh, ha, 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 ha Pukete Pukete Pukete